Olá, eu sou Irena do canal Sítio da Vovó Irena e hoje, 19 de maio de 2021, eu te convido a estar comigo aqui no sítio, diante desse céu, diante desse sol, para juntos erguermos uma prece de gratidão. No evangelho de hoje, segundo João, inicia-se, e Jesus olhou para os céus e rezou. Sim, Jesus ergueu os olhos para os céus e rezou. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o Dono do Universo, e Ele humildemente se pôs em oração a nosso favor, intercedendo por nós. E hoje, eu, você e todos no mundo vamos nos juntar em oração, em gratidão, por esse dia que se inicia. Agradecer simplesmente pela vida, pela oportunidade de acordar. Louvores e honra e graças a Ti, Senhor, pelas nossas vidas. Queremos Te agradecer pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. Queremos Te pedir, Senhor, que abençoe esse dia, abençoe o nosso trabalho, abençoe as nossas decisões, abençoe os nossos propósitos. Nos encha, Senhor, de Tua luz, nos encha, Senhor, da Tua vitória, nos encha, Senhor, da Tua prosperidade. Guia-nos, Senhor, por caminhos seguros, com confiança, com determinação, com desejo de vitória. Porque para nós, Senhor, é a vitória que Você quer. Você, Senhor, nos quer dar a luz, a fortaleza, a Sua fortaleza. Então, que venham os dons do Seu Divino Espírito, Senhor, os dons da alegria, da sabedoria, da bondade, da justiça, da honestidade. Guia-me, Senhor, por caminhos seguros. Guia-me, Senhor, por caminhos retos, para que a vitória seja conquistada com alegria, com o coração aberto. Senhor, eu quero Te louvar, Te bendizer e Te agradecer por esse dia, por mais essa oportunidade de viver. Envia, Senhor, a proteção do meu anjo da guarda, para estar comigo nesse dia e todos os dias da minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria, sua mãe, Senhor Deus, fica conosco.